Ainda falando sobre essa questão do turismo, de grandes eventos, na semana passada, no início da semana na verdade, nós falamos aqui a respeito da Parada Geral da Eldorado Brasil, que vai aquecer a economia local e já fez com que 100% dos leitos de hotéis fiquem reservados. A pergunta é, será que Três Lagoas está preparada para os grandes eventos e tem hotéis o suficiente para atender essa demanda? Devido às grandes indústrias de celulose instaladas em Três Lagoas, a cidade passou a ter grandes eventos de negócios e diante disso, dependendo do evento, faltam vagas nos hotéis da cidade. O evento Show Florestal, por exemplo, pode ser realizado em Campo Grande no ano que vem, justamente pela falta de vagas em hotéis, segundo os organizadores. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes e Hotéis da cidade, Marcos Antônio Júnior, diz que a falta de vagas existe quando se trata de hotéis de classe A. Quando a gente fala do Show Florestal, é um público que vem para o público A, né? Então ele busca hotéis A. Esses hotéis nós temos três, quatro, talvez, em Três Lagoas. Depois nós temos hotéis B, né? De classificação ali de duas estrelas, vamos supor. Esse tem bastante. Então acaba que a procura para esses hotéis A são muito grandes durante o Show Florestal. E aí a gente tem esse problema devido a isso. Porém, Três Lagoas, se quiser atender o Show Florestal realmente com o apoio dos alojamentos, e quando a gente fala do alojamento, às vezes as pessoas têm preconceito. Tem alojamentos que são muito melhores que os hotéis. Então é isso que a gente está tentando quebrar e conversar com o pessoal do Show Florestal, explicando que tem essa possibilidade. Além disso, nós temos tentando fechar uma parceria, né? A Brasel está tentando fechar uma parceria com a Andradina, para a gente ter translado de lá para cá, durante o Show Florestal. Como eu falei, 34 km não é nada, né? Uma viagem de 30 minutos, 40 minutos. Então, para quem vem do grande centro, ou vem de outras cidades, pessoas que vêm do exterior, né? Vêm de cidades muito grandes, então isso não é nada. Então a gente está fechando essa parceria, porque só a Andradina tem mais de 2 mil leitos também. Então juntando os dois, a gente atende tranquilamente o Show Florestal. Foi isso que nós passamos para eles. No próximo ano, terá início as obras de construção da fábrica de celulose em Inocência, que vai demandar de muitos serviços em Três Lagoas, como o de hotelaria. A tendência é que falte ainda mais vagas em hotéis, mas o presidente da Brasel diz que é preciso analisar a situação por outra ótica. Na verdade, a gente enxerga como uma oportunidade, né? A gente já sente que tem muitas empresas vindo para Três Lagoas para tentar implementar novos hotéis aqui. Então eu acredito que nos próximos anos vai dobrar a questão da hotelaria em Três Lagoas. Então a gente tem essa expectativa, tem certeza que a gente vai atingir ela. Eu acredito que Três Lagoas é um polo sim, com inocência principalmente, mas é aquela questão, né? Investimento em hotelaria, você não pode investir para sobreviver com um evento. Você não pode esperar 18 meses para ter uma parada e aí seu hotel está 100% cheio. Você não pode também fazer um investimento de 15 anos, que o hotel é 15 anos. E a inocência é somente dois anos de pico. Então é esse que é o problema quando você fala em investimento em hotelaria. Mas de novo, se a gente juntar com os alojamentos, não há outra cidade no Brasil inteiro, dentro do Mato Grosso do Sul, que tenha essa capacidade hoteleira que a gente tem. Por exemplo, Três Lagoas é uma das únicas cidades do Estado que tem condição de receber os jogos jurídicos, né? Os jogos do Estado, os jogos, enfim. Por quê? Porque nossos alojamentos e hotelaria são muito fortes. Então a gente só tem que desmistificar um pouco mais isso e divulgar de uma melhor forma para todos que vêm para Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.